Oi pessoal, eu sou Mariana Moura, arquiteta. Eu sou Erika Serac, designer de interiores. E hoje vamos te mostrar como transformamos o pedido do nosso cliente em um espaço corporativo, super aconchegante e elegante. Vamos lá? Caixa de madeira com lã de vidro. Para criar um espaço de reuniões mais íntimo e confortável, construímos essa caixa de madeira com lã de vidro. Além de ajudar na acústica, ela setorizora de reuniões de uma forma super eficaz. Estrutura em metalongo alvonizado. Aqui, utilizamos uma estrutura em metalongo alvonizado. Ela sustenta a TV e funciona como uma estante decorativa. Mesa orgânica e lounge com sofá. A mesa foi desenhada por nós e executada pela Finger. O lounge com sofá foi criado para reuniões mais descontraídas. Iluminação. A iluminação é um dos grandes protagonistas aqui. Utilizamos arandelas direcionáveis e perfis embutidos na marcenaria para moldar a caixa de madeira e criar um ambiente bem acolhedor. Detalhes decorativos. Finalizamos o ambiente com quadros que mostram o processo da empresa e da fábrica. Esses detalhes ajudam a contar a história do cliente e a personalizar ainda mais o espaço. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, te deixe um comentário aqui embaixo. Até a próxima!